Ouvir o que o Espírito diz à Igreja do Seridão Essa inspiração vem do livro do Apocalipse Por isso é preciso saber como o Espírito de Deus falou àquelas sete igrejas Em que contexto histórico Nós não podemos pensar na tradição da Igreja apenas em 80 anos da Diocese do Seridão É preciso resgatar a nossa genealogia teológica A nossa genealogia eclesial De onde nós viemos? Nós estamos ali na tradição apostólica Nós estamos ali no zelo dos santos apóstolos João e Pedro João e Paulo, João e Tiago Nós estamos ali no colégio apostólico No primeiro núcleo do discipulado de Cristo Evidentemente nós contemplaremos a ação pastoral De Dom José de Medeiros Delgado De Dom José Adelino Dantas De Dom Manuel Tavares de Araújo De Dom Heitor de Araújo Sales De Dom Jaime Vieira Rocha De Dom Manuel Delson Pedreira da Cruz E evidentemente de nosso Bispo de Alcesano Dom Antônio Carlos Cruz Santos Mas é preciso lembrarmos que eles estão inseridos Numa tradição maior Numa tradição que nasce da palavra de Deus Que não é criada por uma intelectualidade humana Que quer fabricar uma instituição duradoura Permanente de credibilidade Hoje nós temos por incumbência Apresentar a caminhada da igreja Não somente a caminhada da igreja do Seridó Mas inserir a caminhada da igreja do Seridó Dentro de um âmbito muito maior Que nasce em Cristo nosso Salvador A fidelidade ao Evangelho A fidelidade ao Evangelho Que é a nossa responsabilidade maior Nós não temos compromisso com nenhuma outra ideologia A Santa Igreja não é de direita A Santa Igreja não é de esquerda A Santa Igreja é a esposa do Cordeiro Que ofereceu sua carne e seu sangue para a nossa vida Se nós nos esquecemos desse elemento Nós corremos o risco de achar Que é possível viver sem a oração É possível viver sem a liturgia É possível viver sem o Evangelho A igreja tem uma configuração institucional Mas antes de ser uma instituição A igreja é uma identidade Uma identidade que se vincula diretamente a Cristo O Filho de Deus Ela é a esposa do Cordeiro Porque nós podemos até achar que o êxito da igreja Vai depender somente de uma boa articulação humana De uma boa propaganda E não nos esqueçamos daquela palavra de Cristo Sem mim nada podeis fazer Vamos ao maior evento da igreja católica no século XX É o Conselho Ecumênico Vaticano II Vamos ouvir as motivações dadas pelo Santo Padre João XXIII ao convocá-lo Vamos ouvir o Santo Padre Paulo VI ao encerrá-lo Vamos ouvir Vamos ouvir e nós veremos que a missão de um sínodo de Ocesano É aprofundar a fé de uma igreja particular Particular não porque seja isolada das demais Particular porque é uma parte de toda a igreja E uma parte na qual está a igreja toda A igreja do Cilidó ao celebrar o seu primeiro sínodo É uma igreja disposta a conversão Ouvir o que o Senhor nos diz Será que não temos esfriado? Será que não temos sido relapsos? Por isso hoje nós iniciaremos Essa primeira sessão do sínodo Exatamente conhecendo o contexto histórico No qual surgiu cada igreja Escrita pelo apóstolo João No livro do Apocalipse O fruto primeiro De uma reunião pastoral como a nossa no sínodo É a conversão A conversão do bispo A conversão dos presbíteros A conversão dos diáconos A conversão de religiosas e religiosos A conversão de leigas e leigos Para que a igreja não seja do jeito Que nós pretendemos fazê-la E quase sempre pretendemos fazer a igreja Do tamanho de nossas fraquezas Mas que nós cresçamos em sabedoria Em justiça e em santidade